Pequena chuva aqui no tabuleiro, olha o resultado Rua 13, Rua 13, tabuleiro Prefeito Paulo Bonfim disse que investiu aqui O bairro que ele mais investiu Como é que tá a Rua 13 aqui, tabuleiro Tô achando só um pedaço da rua, só um pedaço Que o bairro aqui tá todo assim, ó Preciso de um barco pra andar Tem que andar de canoa aqui, hein? O negócio aqui tá sério Isso aqui é pra postar no Facebook O prefeito Paulo Bonfim disse que foi o bairro que ele mais investiu em volta ao tabuleiro Eu acho que esse vídeo vai chegar a ele Se não chegar, alguém mostra Como é que tá aqui a situação Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom